Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais notícias aqui do mais querido do Flamengo pra vocês, tá? Dessa vez pra tá falando aí sobre a chegada de Luiz Henrique pra assinar contrato com o Flamengo, tá? É isso mesmo, o Flamengo finalmente chegou a um acordo com a equipe do Betis da Espanha pela contratação do jogador, tá? Segundo informações, o Flamengo venceu a concorrência de Corinthians, venceu a concorrência de Fluminense, venceu a concorrência até mesmo do RB Leipzig, que tinha feito uma proposta boa também à equipe ali do Betis, tá? Segundo então informações da imprensa esportiva, o Flamengo conseguiu contratar. Então fique até o final do vídeo pra você estar sabendo todos os detalhes, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias do Mengão. Beleza? Vamos direto pro interesse porque é isso mesmo, segundo informações da imprensa esportiva, Luiz Henrique aí já é aguardado no Flamengo pra tá assinando seu contrato após o clube, após o Mengão conseguir finalizar o negócio com a equipe do Real Betis. Segundo informações, o Flamengo conseguiu convencer o Betis a liberar o jogador por empréstimo, mas tem um porém, o Flamengo ao final do empréstimo será obrigado a comprar o Luiz Henrique. Isso mesmo, terá uma cláusula no contrato de empréstimo de obrigação de compra por parte do Flamengo. E o Flamengo vai ter que pagar o valor pedido ali pelo Real Betis, algo em torno de 18 milhões de euros, que dá ali perto dos 90 ou se não mais de 90 milhões de reais. É isso mesmo, vocês não ouviram errado. 90 milhões de reais o Flamengo vai ser obrigado a pagar após o término do empréstimo de jogador com o clube. O empréstimo será até o final deste ano. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal.